São Sebastião Corajoso missionário do Senhor Fez de sua vida uma oblação, sublime oferta Sofreu martírio, mas não renegou sua fé Hoje, Senhor amado Inspirados por tais gestos de amor Queremos ser teus missionários pela terra Ao vosso mar de ser discípulos fiéis Diante do Santo Altar, Senhor da vida Vimos a nossa vida oferecer Dá-nos nesta missão que nos confias A santidade nós possamos, pois, viver Diante do Santo Altar, Senhor da vida Vimos a nossa vida oferecer Dá-nos nesta missão que nos confias A santidade nós possamos, pois, viver São Sebastião Tua vida é para nós grande sinal Em nosso tempo em que a igreja necessita De missionários corajosos pra anunciar Hoje, assim conscientes Nos dispomos a servir este ideal Nós abraçamos e afirmamos Com a vida É na missão que iremos nos santificar Diante do Santo Altar, Senhor da vida Vimos a nossa vida oferecer Dá-nos nesta missão que nos confias A santidade nós possamos, pois, viver Diante do Santo Altar, Senhor da vida Vimos a nossa vida oferecer Vimos a nossa vida oferecer Dá-nos nesta missão que nos confias A santidade nós possamos, pois, viver Vimos a nossa vida Vimos a nossa vida A CIDADE NO BRASIL